Música Olha que lindeja! Vai dançar ainda! Olha! Arradou, parabéns! Que massa! Olha as minhas baiões! Nossa equipe já descarga completa! Enche logo o caminhão! Estamos aqui nesse ponto! Olha só! Aguardando! Tá com pouca Nutella, né Jack? Não é todo dia que é farta assim não! É! Amor! O Eiffelzinho tá com pouca Nutella, hein? Tata, você vai pra onde? Vou colocar o café da manhã, mas vou fumar agora o almoço! Coxa, coxa! Peixe, gregado! O café da manhã! O café da manhã! O café da manhã! O café da manhã! Comida baiana! Saladinho! Comida! Saladinho! Gege é Guerreira, tá com sorvete na mão, vai pegar pro profiterópolis profiterópolis, delicioso espumantezinho, tanto que quiser beber, cervejinha sem álcool, né Gege? Vai, canta aí mãe Você tem por que Tem por razão A lei Tem por razão Pra não ter um jeito meu de me mostrar Guardei, vendei você Pra não ter um jeito meu de me mostrar E aí Jade, tá gostosa? Ela jantando, arrozinho com carminha Quer comer nenhum legume não, Jade? Verdurinha Ai ai, tô de olho na senhora E aí É É É É O que é isso? 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 Em casa... vai Tintin Eita! Que delície hein? Tá gostoso? Tá gostoso Tintin? Jade e rafael já terminamos quer dizer e rafael não comeu hoje não o que ele disse que tá ruminando ainda a comida de ontem Dê tchau com meus inscritos no youtube saara Os passarinhos seguem aqui tentando comer a filha da gente. Você comeu o que, garotinha? É, pão de queijo, leipos, panela, presunto e salão. Ah, mas apresenta aí, esses bolos aqui você vai querer comer? Não, né? Chega, né? Chega. Mas tem vários bolinhos gostosos. É de limão tem. Eu acho que esse daí é só corante. Estou desconfionando. É corante? É. Não, mentira, é de limão de verdade. Tem sabe o que aqui? Apresenta aí as coisas que tem. O que é isso aí? Bacô. Bacô não, não é bacon. Ah, bacon. Bacô. Monciê. Cuscuz de linguiça com coelho. De coelho. Vai. E aqui? Não, agora não. Não, agora não. O papai ali pegando a aguinha com o filhinho. Pai, eu faço não. Nada disso, a gente vai passear. Olha aqui o eifel que Jade comeu. Mostra aí, Jade, seu eifel. Comeu com Nutella, não foi, mãe? Uhum. E aqui o eifel, mostra aí. Aqui é a Nutella. Ah, Nutella. Tá bom. Não, assim não. É aqui, ó. Tem que botar no pratinho. Ó, pãozinho de queijo. Foi esse que você comeu? Não, eu trouxe assim. Ah. Esse daqui foi o melhor vizal de tabiola que eu já fiz na vida. Tava uma delícia, só que você não quis experimentar, né? Valentinha de solto. Oxi. Vai, filha. É Valentinha, é Valentinha. Eu não quero ir, mãe. Meu Deus do céu. Papai, eu não quero ir, mãe. Ô, Valentinha, você veio de frente, cara. Valentinha, você veio de frente, meu irmão. Não pode vir de frente, não. Viu, mãe? É vir de barriga pra cima. É o quê? Entrou água no narizinho? Sim. Vergonha aqui. É. Olha aí, ó. É assim, ó. Dó o Jade, aê, Jade. Ei, ei, ei. Eu acho muito boa água. Eu amo muito boa água. É. Então vai, então vai. Lá vem, Jade. Lá vem, Jade. Lá vem, Jade. Lá vem, Jade. Uhul. E aí, como é que foi essa descida, Jade? Foi muito legal. Foi gostosa? Você gostou? Gostou. Eu vou te ver. Ai, meu Deus. Já foram muitas vezes. Eu não vou te ver. E aí, Valentim e Jade. Devagar, devagar. Lá vem, Jade. Lá vem, Jade. Uhul. Cadê Valentim e Jade? Bora, menino valente. Uhul. 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 Já vou. Já vou. Com a mão de ligar. Mariana. Já vai. Uhul. 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 Então, pessoal, agora eu vou dar uma voltinha aqui. Vou colocar aqui. Vou mostrar as piscinas. Uhul. 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 Bem legal aqui. Mas aqui tem um monte de passarinho Um monte de animaizinhos Pra gente ficar apreciando Sem contar aqui com essa galera do lazer Que é muito boa Fica dançando Ensinando a gente a lamba eróbica Que gracinha, tem três ali Três? Tem mais de dez Não pode dar muita ousadinha não Senão ele vem em cima, viu? Vem não Não ataca não? Não Tá tomando aguinha agora Tá querendo tomar sorvete, será? Vou até sair daqui Vou ali buscar uma bebidinha daqui a pouco Porque por hora peguei uma bolinha de açaí Uma de coco, um abacaxi ali No quiosque E tudo gratuito Agora vou ali buscar uma bebidinha, né? Ali no barzinho molhado Assim como um abacaxi ali Aí eu posso dar de repente E aí eu vou atingir E aí eu vou atingir Entendeu que eu sou bem, mas é bom. Estava lutando aqui. Estava em segunda. Aurela, aurela, aurela. Valentim. Eita, tudo baqueado. Jade. Jade. Jardim. Era a zona. É, está a barra agora. É, está a barra. Acabou. 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 Galera de Itamara junto, hein? Ela venceu, galera. Ela conseguiu. Obrigada. 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 Obrigada.